Vamos então falar de livros nos 10 minutos finais deste discurso direto. Francisco Salgueiro, autor do livro Estou Nua e Agora. Estou Nua e Agora. E à primeira vista as pessoas dirão bom, isso é um título pornográfico e isso não é senão uma metáfora daquilo que são os medos que nós temos da nossa vida. Quantos de nós não estão numa relação que não gostam, que estão num emprego que não gostam, que têm uma vida que não gostam? E há tantas, quando são postas perante uma adversidade, há duas hipóteses, de grosso modo é voltam para trás, fecham-se em sua casa com medo e à espera que as coisas passem, ou vão em frente. E este livro é sobre precisamente uma norte-americana que eu conheci, Alex, que decidiu ir em frente através de Couchsurfing. Couchsurfing, para quem não sabe, é uma forma de viajarmos pelo mundo de forma gratuita. Ficando em casa de pessoas que contactamos previamente. Exatamente, previamente. E que isso permitiu-lhe abrir toda uma nova forma de estar na vida, permitiu-lhe conhecer nomeadamente, por exemplo, o Nelson Mandela, permitiu-lhe em todos os países onde ela foi, ela tinha como objetivo... Em sete continentes. Permitiu-lhe, em todos os locais onde esteve, fazer algo que tinha medo. Que era uma coisa que ela precisava, que era sentir que se eu tenho medo de uma coisa, eu tenho que enfrentá-la. Porque se eu não vou enfrentar isso, eu vou passar para o resto da minha vida a pensar e se tivesse feito isso. nesta aventura. E é real ou é ficcional? 80% é real, ou seja, as âncoras chave da história são reais. São histórias reais. E depois, obviamente, que eu tive que fazer aqui uma junção para ter uma narrativa coerente. Mas, no fundo, este é um livro que nos ensina a optar pelo erro. É uma pergunta porque eu tenho aqui uma referência. Há pessoas que cometem erros por se acomodarem e outras que cometem erros por tentarem. Alex preferiu errar tentando. Tentando, é. Eu acho que é possível nós errarmos mas tentámos do que errarmos sem tentarmos. Ou seja... Porque se tentarmos sabemos que falhámos, ok, mas experimentei. Experimentei. Exatamente, experimentei. Agora, se eu ficar lá, está, estou nua que é o título, estou nua, tenho medo de ir fazer o que quer que seja, é melhor refugiar-me, aí vou estar a errar na mesma porque não vou estar a aproveitar a minha vida mas, ao mesmo tempo, não estou a aproveitar aquilo de bom que pode acontecer. Acabo por ficar sempre dentro da minha zona de conforto. A zona de conforto é ótima porque estou habituado há um guião de vida que eu habituei-me a viver, mas depois há um mundo há 7 mil milhões de pessoas no mundo que me podem trazer toda uma série de experiências novas que me podem fazer enriquecer e mais, nós estamos muito cá em Portugal habituados, infelizmente temos uma fronteira terrestre estamos muito habituados a um estilo de vida muito próprio, mas há muito mais a acontecer no mundo inteiro e é isso muito mais que, não sendo um livro de autoajuda que não é, é sobretudo um livro de aventura, que eu gosto que as pessoas leiam e que, quando acabam de ler ou receber o mail que eu mais gosto é que me digam é, eu vou viajar eu vou sair à aventura, eu vou partir E o livro faz-nos viajar pelos sete continentes com a Alex o que faz viajar por ela com várias fotografias da viagem que ela tem é que eu próprio estou a ficar curioso porque há aqui um capítulo que eu se calhar quero ler que é o anjo que queria pecar e isto interessa-me esse é outro livro meu esse é do outro livro meu mas ela também peca sim, 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 são livros são livros que eu tenho mas que ela peca porque lá está tem nove livros já tem, em várias experiências ao longo dos vários continentes e é muito engraçado a quantidade de pessoas que ela conhece sempre que fala de nudismo e algum sexo ela, por exemplo, na Austrália fica em casa de pessoas que são nudistas que eles dizem-se naturalistas e o medo que ela tinha era como é que eu vou para a praia nua então foi um dos medos que ela teve que enfrentar ou seja, ela quando chega ao final de um ano isto tudo começa no Burning Man que é um festival nos Estados Unidos um festival, enfim uma forma de um ajuntamento de 70 mil pessoas no meio do deserto dos Estados Unidos e que termina aí também e há uma mudança clara ao longo desse tempo em que ela passa de uma miúda que ia ter uma vida porreira como advogada em Nova Iorque e passa uma mulher que neste momento está a trabalhar com o Google nos Estados Unidos a fazer toda uma série de ações e que é muito interessante como de facto o facto de nós sairmos da nossa fronteira da nossa zona de conforto nos pode modificar por completo a nossa vida portanto, no fundo é quantas vezes acordamos com vontade de mudar de vida é a pergunta e o livro é uma apologia a essa mudança se acordamos com essa vontade então mudemos até mudemos, claramente muito bem temos 5 minutos estou a gerir criteriosamente o tempo acho que disse tudo se tiver alguma coisa aproveite para dizer sobre o livro eu vou vou arranjar um e vou ler estou curioso estou nua e agora Francisco Salgueiro um ano sete continentes uma aventura inesquecível protagonizada por Alex